Vamos ao vivo falar também de insegurança, desta vez no conjunto H-Menon Magalhães, na Zona Oeste de Aracaju. Informação para Vinícius Mecenas. Conta pra gente, Vini, qual a situação por aí. Oi Mariana, boa noite pra você e a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Olha, justamente, teve muita insegurança. Vira e mexe, a gente vem recebendo alguns vídeos flagrados pelas câmeras de segurança da área externa de várias residências, lá nesse conjunto H-Menon Magalhães, que fica na Zona Oeste aqui de Aracaju. São vários vídeos, viu Mariana, eu já lhe adianto logo. E mesmo com as câmeras de segurança instaladas nas áreas externas das residências, os criminosos não se deixam abater por isso não, eles continuam com várias ações lá por essa região da Zona Oeste aqui da capital sergipana. Eu vou começar por uma imagem que foi flagrada por essas câmeras na parte da manhã. Era por volta das nove e meia, quase dez horas da manhã. A gente percebe que tem um homem aí que está no meio fio da rua e ele está pegando material de fio, um cabeamento que ele acabou arrancando de um dos postes que fica lá por essa região e acabou levando esse material de cobre, que a gente sabe que depois, posteriormente, ele vai ser, portanto, comercializado. Primeiro ponto, Mariana, a gente sabe que isso é um risco, principalmente a vida desse criminoso, de fato, se é assim por dizer, porque ele está sem material, sem o EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele não tem especialidade, ele não tem capacidade para estar fazendo esse tipo de coisa, sem falar que ele está pegando algo que não é dele. Então, isso acaba também gerando, de certa forma, uma crise, afetando, de fato, a toda aquela comunidade, porque algumas delas, algumas pessoas que vivem por ali, acabam ficando sem energia, assim, afetadas de alguma forma. Na outra imagem que a gente também recebeu, fica exatamente na rua Manuel Dantas, com a rua Goiás e a rua Vitória, também por essa região do conjunto H. Menon Magalhães. Nesse outro vídeo, também flagrado pelas câmeras de segurança, a gente percebe que tem um casal do crime, veja só. Viu? Escuta daí, Mariana, olha, a gente percebe que tem um casal, um homem e uma mulher, que acabam passando pela rua, e isso por volta das 5 da manhã, viu? Acordaram cedo esse casal do crime aí. Era por volta das 5 da manhã e eles já estavam agindo aqui na Grande Alacajú. Rapidamente a gente percebe a movimentação, né? Do homem e da mulher. O homem acaba ficando na área da esquina, nas espreitas, vendo se não tem nenhuma movimentação da polícia, ou se outra pessoa não vai passar ali pelaquela localidade, enquanto a mulher acaba subindo na parte do muro, né? Através de um portão que tem lá, a gente percebe que ela consegue ir pra parte do muro pra entrar na residência de uma das pessoas. E aí sim, acaba fazendo todo esse furto de vários materiais, né? Que estariam, portanto, dentro da casa dessa vítima, que acabou tendo a sua casa invadida. Então, essas cenas têm sido muito corriqueiras, lá nessa zona oeste de Aracaju. Muita insegurança, acabeamento sendo roubado, população sendo afetada diretamente, e as pessoas acabam ficando com medo de tudo isso, né? Até porque a gente não sabe se essas pessoas, esses criminosos, estavam portando algum tipo de arma branca, arma de fogo, enfim, a gente não sabe. Mas que tem sido algo constante, algo muito frequente nessa região. E através dessas imagens, caso alguém tenha alguma informação sobre isso, é só entrar em contato através do Disque Denúncia, né? Que é o 181. Liga também no 190, caso veja que está acontecendo aquela ação naquele determinado momento. E a gente aproveita aqui a oportunidade também pra estar pedindo um apoio aí por parte da Segurança, da Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso Estado, pra o reforço de uma possível guarnição, pra fazer uma ronda naquela região. Porque a gente percebe que os atos são tanto na hora, na parte da manhã, a luz do dia, mas também pela madrugada, pela noite, algo que tem sido constante. Então, a gente pede apoio por parte da Prefeitura de Aracaju pra encaminhar as guardas municipais que ficam naquelas regiões, mas também a própria Secretaria de Segurança Pública, pra mandar uma viatura da Polícia Militar, enfim, pra fazer toda a ronda naquele local, pra que a população em si se sinta cada vez mais insegurança. E volto a dizer aqui, viu, Mariana? Caso alguém tenha mais alguma informação sobre esses atos criminosos que aconteceram, assim como outros atos, é só entrar em contato através do 181, que é o Disque Denúncia, viu, Mariana? Vini, eu vou querer voltar com você, pra que você diga mais uma vez o número, o nome das ruas especificamente. Antes de você me responder, eu vou pedir pro meu diretor aqui, abrir a imagem pra quem tá em casa, porque, gente, a gente luta pra caramba pra ter nossas coisas. Pra chegar alguém, escalar a nossa casa, entrar pra furtar, pra roubar, vamos contribuir com o trabalho da polícia, é um casal que está agindo, e isso aconteceu, gente, 5 horas e 11 da manhã. Perceba que o homem fica na parte de baixo, a mulher vai escalando ali, até conseguir atingir uma espécie de varandinha ali da casa. Então, se você conhece essa pessoa, se você já viu, é como o Vinícius falou, mais uma vez contribua com o trabalho da polícia através do 181. Na outra imagem que a gente vai mostrar pra vocês, o homem consegue passar, gente, por baixo da grade. Olha só, você pensa que gastou, né, pra colocar uma grade pra proteger ali seu estabelecimento, que nada. Eles arrumam um jeito. Esse homem conseguiu passar de baixo da grade pra roubar os cabos que estavam guardados ali à esquerda da sua tela. Isso tudo aconteceu no conjunto Agamenon Magalhães, zona oeste aqui da nossa capital. E, Vini, conta pra gente, até pra contribuir com o trabalho da polícia ou dos moradores, quais são essas ruas? Pois é, viu, Mariano? Olha, as ruas, exatamente no local aqui, até pra facilitar também o trabalho da própria polícia, né, aí, diretamente nessas localidades, a rua é a rua Manuel Dantas, que fica exatamente em paralelo com a rua Goiás e também com a rua Vitória. Nessa região da zona oeste aqui de Aracaju, lá no conjunto Agamenon Magalhães. Então, tanto a população pode contribuir denunciando através do 181 ou a polícia também pode estar encaminhando, como eu falei, né, as guarnições. Manda uma viatura, manda um carro, né, fazer todo o circuito lá, né, faz o perímetro todo pra dar cada vez mais, porque é essa a sensação de que a população quer, né, de segurança, de se sentir em casa, de se sentir, enfim, segura de certa forma, né, Mariana? Obrigada pelas informações, viu? Gente, depois do...